peça num lugar incrível que eu conheço desde a minha infância é São Vicente eu adoro aqui esse lugar ó comércio, paciente tudo muito aberto aqui é isso aí tem todos aí uma ótima tarde de quarta-feira né é isso aí vamos partir aí né para Paracatu agora depois dessa cidade e não tem lugar melhor para visitar aqui São Vicente viu eu adoro esse lugar aqui é isso aí o forte abraço a todos os munícipes dessa velha cidade pertencente aqui né ao litoral sul do estado de São Paulo e é isso aí né São Vicente foi a primeira cidade do Brasil e é isso aí forte abraço a todos tô me despedindo dessa cidade inclusive na minha vida inteira eu desci minha vida inteira é desde quando eu conheço da minha infância até agora eu desci quatrocentos e noventa e duas vezes agora pode se contar quatrocentos e noventa e três vezes que eu já estive nesse lugar e eu não me canso de vir aqui porque é um lugar bonito muito comércio tudo de bom que São Vicente pode oferecer a todos os munícipes a todos os turistas venham a essa cidade vocês não vão se arrepender belas praias tem a puxar tem o teleférico tem entre outros assuntos o porto de Santos está logo à frente tem trenzinhos que levam você até lá tem ônibus e é isso aí bom dia a todos os munícipes da cidade de São Vicente cidade pertencente ao ao litoral é sul de São Paulo e que faz parte dos seiscentos e quarenta e cinco municípios que compreende o estado de São Paulo coragem para fazer coragem para mudar Douglas Caibes Boa tarde vou dizer a vocês hein eu conheço a cidade aqui com propriedade conheço alguns bairros dessa cidade conheço pessoas que moram aqui nessa cidade aqui né mas normalmente quando eu vim para cá com a bebê eu geralmente a gente fica num num hotel aqui muito conhecido que nem é um hotel é um dia que a gente fica aqui e é isso aí que seja todos bem-vindo a São Vicente a primeira cidade do Brasil essa aqui é um dos pontos comerciais dessa cidade bonita maravilhosa é isso aí e um forte abraço a todos nós paulistanos a todos os paulistas e paulistanos dos seiscentos e quarenta e cinco municípios que compreendem o estado de São Paulo um forte abraço a todos tem todos aí uma ótima tarde dia de quarta-feira e é isso aí né é estamos se despedindo aqui dessa cidade e ter passado mais de quatrocentos e poucas vezes aqui ter vindo aqui é é inesquecível eu gosto muito dessa cidade São Vicente é uma das cidades que eu mais gosto aqui do litoral paulista né forte abraço a todos bom dia e é isso aí e esse ponto aqui é filmado em vários várias pessoas já vieram filmar é um ponto turístico aqui dessa cidade também né que agrega a todos os comércios aqui também beleza é baratos e assistíveis a todos boa tarde lembrando que esse aqui é um dos pontos comerciais da cidade de São Vicente o que vocês vêem a frente aproximando é o brisa mar aí né o shopping da cidade aqui de São Vicente é isso aí seja todos bem-vindos o que vocês vêem a frente aí na praia do Gonzaga é a biquinha muito conhecida muito famosa né e é isso aí e fica aqui em São Vicente Cidade